Fala, galera! Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Toys! Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês têm pedido bastante, que é comparando as duas casas de Natal. Eu toda vez vou assustar com esse trenó. É sério, filma. É sério. Bom, eu vou fazer agora uma demonstração da primeira e da segunda casa, pra mostrar se elas são iguais, se elas estão diferentes e qual é a melhor. Então, só bora que bora, mas antes, vamos abrir uns presentinhos que vocês me mandaram aqui. Vamos começar por o presente do Enzo. Vamos abrir. E três gemas. E mais duzentas da nova moedinha. Obrigado, Enzo! Agora a próxima caixa é do Menotode. Menotode. Três gemas. E mais moedinhas de Natal. Valeu, Menotode! E agora é a caixa do Santiago Rodrigues. Três gemas. E mais moedinhas de Natal. Valeu, Santiago! Mais uma, mais uma, mais uma. É a caixa do Guigo. Três gemas. E mais moedinhas natalinas. Valeu, Guigo! Bom, tio, eu continuo abrindo as caixas nos próximos vídeos, tá? Muito obrigado a todo mundo que me enviou esse presente. Bom, só bora que bora. Vamos começar, então, mostrando a caixa do ano passado, da outra atualização de Natal. Ela tá com a cor básica, a cor clássica mesmo, né? A cor default, que é a cor que vem nela mesmo. Ela não tava com essa cor, eu botei a cor original pra mostrar pra vocês a cor original dela comparado com a cor original da nova casa. Como vocês podem ver, a cúpula ali é laranjinha, né? A cúpula é onde tem aquele vidro, onde tem a árvore de Natal lá dentro. Daí no telhado é amarelo, aqui nessa borda ela é azul, os degraus são amarelos também, e aí tem esses tracinhos amarelos. E nessa parte de dentro ela é laranja. Ela vem assim mesmo, desse jeito, né? Vou mostrar aqui na parte de trás. Assim por dentro ela é azul, e aqui ela é toda amarela. Beleza? Agora eu vou entrar na casa pra mostrar pra vocês a minha decoração, como ela está. Olha só que linda, turma. Bom, eu tinha feito essa passarela pra gente fazer o desfile de Natal. Que bom que eu não tirei, porque a gente pode fazer um novo desfile de Natal. Inclusive nas lives do canal Peter Games. Hoje mesmo é dia de live. Às 19 horas vai ter uma live super divertida com pacotes Peter Toys Ultimate. Sim, que vem com esse meu lookinho aqui, que é o estilo Peter Toys. Vem também com o meu novo pijama do meu pacote 3.0. Vem com a mochila e ainda mais o Pula Pula. Sim, galera, hoje começa às 19 horas. Quero ver todos vocês por lá, hein? Bom, deixa eu voltar aqui a ser estilo Peter Toys e continuar mostrando pra vocês aqui, ó. Que tem a passarela, papel de parede é assim, tal e coisa, coisa e tal. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção nas coisas que não são customizáveis da casa. Como, por exemplo, o teto. Sim, galera, o teto dessa casa a gente não pode mudar a cor. E isso é uma coisa que muda em relação a uma casa e a outra casa. Olha lá, o teto é amarelo com laranja. Tem esse detalhe aí como se fosse um floco de neve gigantão, né? E é amarelo com laranja e não dá pra mudar a cor. Os batentes da porta, que são essas molduras aqui, são laranjas. Também não dá pra mudar a cor. Aqui nessa parte do teto é laranja. Com os detalhezinhos amarelo, também não dá pra alterar. Já faço parte da casa. Vou mostrar aqui essa parte pra vocês. Aqui tá a cozinha. Aqui tem a lareira, algumas coisinhas de cozinha. Aqui tá um lugarzinho para os pets brincarem, tomarem banho. Numa água super gelada, né? Mas tudo bem, tem pet que gosta, por exemplo, o urso polar. Olha só, turma, tá tudo assim tão lindo. Coberto de neve. Bom, deixa eu mostrar aqui, então, pelo outro lado. Aqui eu fiz tipo como se fosse um quarto de brinquedos. E aqui tem um banheiro. Aqui tem os brinquedos. Aqui tem o trono pra tirar fotos. E aqui tem um quarto. Aí tem a cama aqui de trenó também. Aqui tem mais brinquedos, televisão, árvore de Natal. Basicamente com todos os itens do Natal passado, né? A gente ainda não pode comprar naquela nova lojinha de Natal. Aquela que fica bem ali perto do palco, né? A gente ainda não pode comprar naquela lojinha. Mas eu acho que em breve a gente vai poder comprar. E tem tantos itens lindos lá. Tem aqueles itens tipo de arco-íris. Vou até dar uma olhadinha lá pra mostrar pra vocês. Tô falando dessa lojinha aqui, turma. Essa daqui desse robozinho. Olha esses itens. Eles ainda não estão disponíveis pra gente comprar no jogo. Mas olha isso, turma. Sério, eu vou adorar ter uma casa com esses itens aqui. E por enquanto, esses daqui da lojinha eu já comprei todos, né? Tem alguns novos papéis de parede que vieram também junto com a nova casa de Natal. E agora eu vou mostrar a nova casa de Natal pra vocês. Vou pegar aqui, ó. Teletransporte. Pronto, já tô aqui na frente. Agora vamos mudar de casa. E prestem bastante atenção nas coisas que vão mudar. Principalmente nas cores. Ó, aqui já dá pra comparar. Essa é a casa do ano passado. E essa é a casa desse ano. Então, essa é a cor básica que vem na casa. A cor default, a cor clássica. E essa já é a nova cor da casa. Claro que a gente pode mudar, né? Pode mudar a cor. Mas olha só como eles já fizeram mais customizadas já pensando com as cores do Natal. Legal, né? Essas cores são basicamente as cores do PKXD mesmo, né? A maioria das casas vem com essa cor. Dá pra ver aqui, ó. E agora essa daqui já veio com um layout bem diferente. Então, cliquei. Agora eu já vou ficar aqui na frente. Ó, o degrau da escada já é azul, como se fosse coberto de neve. Não é amarelo, como na outra casa. Aqui nessa parte vem roxinho. Mas tem uns detalhezinhos também, tipo de uns floquinhos. Aqui nessa parte é vermelho, com esses detalhes também. A porta é roxa. Aqui na parte de cima é azul, como se tivesse coberta de neve também. Lá no topo também é. E esse laranja aqui é um pouco mais escuro, né? Do que da outra casa. Então, essa casa é como se já estivesse customizada nas cores do Natal. Eu achei ela muito linda assim por fora. Achei que combinou bastante com o Natal. E por isso que até já coloquei essa árvore aqui, ó. Que eu achei que combinou também com a casa. Bom, então agora vamos entrar pra mostrar por dentro. Lembra que eu falei pra vocês sobre as cores dos batentes da porta? Coisas que não dão pra mudar? Então, aqui, ao contrário da outra, que é amarelo e laranja. Nessa daqui é verde. Olha só que lindo esse tom de verde. E aqui nessas partes, amarelo. Na parte ali do teto, mais uma vez, é verde. Aqui é tipo um ciano. Nessas laterais também, super lindo. Ela já vem com novos papéis de parede que eu achei muito, muito bonitos. Tem esse aspecto 3D aqui, ó. É muito legal. Parece efeitos de cristais, cristais de gelo, assim. Achei bem bonito. Daí aqui, como vocês podem ver, também continua com a cor verde. O amarelo aqui nessas partes. E olha o teto. Olha só que lindo. Tem o amarelo com verde. Eu achei que combinou mais. Não sei. Eu acho que combina mais com o Natal, esse tomzinho de verde. Até porque combina com a cor do papel de parede também. Ela vem com alguns papéis de parede. Eu acho, na verdade, com uns 3 ou 4. Eu não lembro bem ao certo. Aqui, o que eu achei de diferente é que a janela não tá aparecendo a parte de fora. Como ali na outra casa eu tinha mostrado pra vocês, que tava tudo coberto de neve. Aqui, ó. A janela é como se não... Como se não tivesse o quintal. Ou talvez o vidro esteja todo embaçado. Por causa do frio lá fora. Não, Tio, na série. Brincadeira. Eu acho que pode ser que eles consertem isso. A casa acabou de chegar. Então talvez seja um bugzinho. Não sei. Mas as janelas aqui, como vocês podem ver, não dá pra ver pelo lado de fora. Vamos ver se essa daqui... Não, essa daqui também não. Mas eu gostei muito, muito, muito das cores dessa casa. Tanto é que eu não mudei nada nela. Eu tô começando a customizar ela ainda. Coloquei já esse daqui, que é o prêmio do nosso passe premium, né? O comecinho ali do passe premium. A gente ganha essa árvore de natal super linda. Mas eu não mudei o papel de parede porque eu amei esse novo papel de parede. Eu achei que combinou demais. Então por isso que eu nem mudei. Deixei ela assim do jeitinho que veio e eu adorei. Bom, agora respondendo então as perguntas. O que elas têm de diferente? Basicamente são essas cores, né? Que ela já vem com alguns padrões de cores diferentes. Naquelas partes que não dá pra gente mudar. O que não é de papel de parede. E respondendo a outra pergunta. Qual é a melhor? Turma, é questão de gosto. Se você prefere mais a cor verde do que a cor laranja. Você é capaz de preferir mais uma do que outra. Eu adorei muito as duas. Adorei muito demais as duas. A primeira é muito importante pra mim. Porque foi a primeira casa natalina. Eu participei dessa atualização, né? E eu amei participar. Então eu gosto muito da primeira. E também gosto muito da segunda. Porque já é uma nova atualização. Que eles se renovaram nas cores. Eu gostei das duas, turma. Eu não tenho uma preferida. Eu amo muito as duas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se você gostou, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos hoje na live lá no canal Peter Games. Um abraço também do Peter. E tchau!